Boa tarde a todos e a todas. É, sem muita resenha, sem muita contenda, vamos esticar o chiclete aqui. Que é igual ficar enrolado, é cobre, arão, farpado. O senhor recolha-se na sua ignorância, na sua insignificância, na sua pequenez. E a deputada tá com problema de audição. Sugiram ela fazer um exame no ouvido, pra dar uma limpada, pra escutar bem o que eu tô falando. Mato Grosso, e teve um deputado aí, que torceu a bença pra lá, torceu a fuça pra cá, André Janones, e não gostou que eu falei. Esta casa nunca viveu desse jeito. Tá vivendo agora, deputado. Deputado Boca Aberta. Tá vivendo agora. Deputado Boca Aberta. Deputado Gilberto está falando. Respeita o que eu tenho. Você não gostou? Problema de boca, silêncio. Não, não, não. Você não gostou? Fecha a boca, você. Tome vergonha na cara, seu prefeitinho. Pegue, mequetrefe, pé de rato, escomungado. Tome vergonha na cara e pode processar a vontade. Cá, na, na, cá, na. Arrume o nome, por favor. Arrume o nome. Não, deixa ele vir. O safado, vagabundo, ordinário, escomungado, ladrão. Sérgio Moro, neste momento, entrego o troféu da Champions League ao senhor. Deputado Boca Aberta. Deputado Boca Aberta. Eu chamo em segurança, por favor, vira ao plenário. Deputado Boca Aberta. Gostaria de pedir mais respeito, gente. Não. Não. Gostaria de pedir mais respeito. Não. 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 Legenda Adriana Zanotto